...que ocupam a terceira posição e vamos agora para o grande adversário do Diego, que é o Roque Clavora, da Eslovênia, que foi o segundo colocado nas eliminatórias. É o último atleta, vamos ver. Aplausos Vai para a última acrobacia agora, atleta segundo colocado nas eliminatórias. Passou largo aí na chegada, como tu vibra muito, ele sai feliz, foi medalha de prata na semana passada na etapa de Doha, que o Diego terminou com ouro, segundo colocado nas eliminatórias. Ele tem uma execução muito boa, quase não dá passos ao longo da prova, chegadas muito firmes, é uma execução um pouco despontuada, mas é o que a gente sempre bate. Numa final, a dificuldade tem que ser muito alta. E essa prova não tem um grau de dificuldade tão alto quanto a do Diego, apesar de uma dificuldade média, uma execução muito bem feita. Vai pontuar bem, vai estar entre os primeiros colocados. Já já a gente vai saber a nota dele e definir, né, se a medalha de ouro é ou não é a do Diego. Olha, está parecendo que o Clavoura vai ficar atrás de novo, né, mas a gente tem que aguardar porque são os árbitros lá que estão fazendo as contas e a gente aqui está só observando. Cabeça de juiz nunca dá para ser apostado. É verdade. Vamos ver a nota dele. 15,466 é o Diego, hein, para você guardar. 15, 14, 866, Diego Hipólito, medalha de ouro. Maravilha e mais uma apresentação bem sucedida do Diego na sequência. Isso é importante para os treinadores.